Bora pro aquecimento Foi Fala Guilherme Nunes Tá com sono mano É, se a gente entrar no mapa Que os caras não falam nada Até eu vou querer dormir também Tá ligado? E aí rapaziada, tá acordado? Opa Eu só nunca joguei Nunca joguei isso aqui não Olha lá, o que eu tô falando pra vocês Tô falando mano, só tem gente nova É a, é a, é a Pode virar já Seja bem vindo aí mano, nunca jogaram Nunca joguei não mano, vou ser sincero Vamos fazer bonito então Tô achando que vão plantar a B Falácio, é isso O pessoal chama É céu aí Isso É isso aí mesmo Plantar o B É B ou A Segura aí que eu tô indo aí Falou Era melhor jogar um casual Primeiro Pra aprender Exatamente, os caras foram afobados Os caras quiserem logo Chegar no competitivo A pera que eu não comprei Defuse mano Tem Defuse aí? Boa É, os caras foram afobados Mas não falou tudo Guilherme Os caras tinham que jogar um casualzinho né Pra aprender Fala Miguel Teresinho OFC Seja bem vindo mano Deixa aquele like pra fortalecer Fala MC Levi Oficial Seja bem vindo mano Deixa o like Agora nós tá cortando hein Vou segurar Deixa o like minha tropa Vambora Você é novo bem vindo mano Tô achando que vai ser B hein Tudo bem Se vê a bomba aí avisa É palácio É palácio É palácio Boa, jogamos bem Esse jogo aqui ó MC Levin Qual jogo e esse? CS mano É o Counter Strike 2 Lançou ontem É